Nós estamos aí no nosso canal do PodPass, na nossa playlist de sinofilia. O que é sinofilia? Conhecimento da Sars, gente. Eu estou aqui com a Jason. A Jason é meio temperamental, ela é uma cachorrinha que tem, por ser uma médica, ela tem que respeitar as limitações dela. E segundo o proprietário dela, que é um médico, é nosso amigo aqui, ela fica muito com a gente aqui no hotel, porque ele viaja muito. Segundo o proprietário, tem duas pessoas que ela rosa para ele. Uma é para o pai dele. E o pai dele morre de medo dela. Só que ela rosa para mim também. Só que eu não tenho medo dela. E o que eu faço aqui para ganhar? Eu preciso ganhar a confiança dela, gente. Aqui eu estou botando comida na mão dela, a boca dela vai acabar ganhando minha confiança. Vai ficando minha amiga. Ontem eu passei com ela na rua. É um cachorro que a gente tem que ter as limitações. É claro, evidente que tem as limitações. Mas a gente sabe, o cuidado maior é com outras raças. Então a gente tem que ter um cuidado com eles na rua. O Zé sai com ela de mordaça na rua, com a focinheira para não evitar transtorno com crianças, que pode acontecer. Mas é um cachorro de altura mediana. Ela tem uma altura dela, o posto dela é de 43 a 46 centímetros normalmente. A medida média é aqui da cerneira até no chão. Não mede daqui da cabeça até no final. A maneira da gente medir o cachorro é colocar ele em pé na mesa, pega uma régua e mede até aqui na altura da cerneira. Então normalmente a fêmea é menor um pouquinho que o macho. Os machos são maiores um pouco. E as cores deles podem ser preto, branco, tigrado, fulvo, sable, que eu não sei nem que cor que é essa, marrom e azul. Que é o caso da James aqui. Ela está mais para o azul lado mesmo. A altura da fêmea é de 43 a 46 centímetros, como a gente falou aí. O macho, mais ou menos, ele vai variar entre 48, 46 e 48 centímetros. Então ele é de porte maior. São cachorros extremamente dóceis, alegres, felizes, amigos demais. São um cachorro dos amigos. A expectativa de vida deles é em torno de 12 a 16 anos. Isso é para qualquer cachorro de porte grande. Hoje eu vou gravar um videozinho com o Dior, que é um Poodle gigante. O Poodle gigante tem uma expectativa de vida menor do que o Poodle Toy, que é um cachorrinho menor. Assim também a James, que é de porte grande, é considerado um cachorro de porte grande. O peso dela vai variar entre 18 e 25. A James está um pouquinho mais obesa, mas ela come uma ração muito boa. E a personalidade dela é persistente, amigável, mas é um pouco reservada. A gente chama de temperamento ou personalidade. Temperamento reservado é um temperamento que você tem que ter um cuidado com o animal. Todo mundo que tem um cachorro desse aqui tem que ter um certo cuidado com ele com relação ao temperamento dele, que ele pode até ser agressivo. A James nunca deu nada, nenhum problema para o proprietário com relação ao agressivo. Mas tem que tomar um cuidado, andar com ela de guia, que eu estou com ela aqui, é estar com a guia. É importante que eu mantenha a guia dentro da mão, porque eu consigo controlar ela. Não pode usar peitoral nesses animais. Nesse tipo de cachorro, a gente não usa peitoral, o que pode causar problema aqui na anca, na displasia, coxa-fumoral. E dá problema, causar problema em displasia coxa-fumoral na região da articulação coxa-fumoral. Se você força muito a pata traseira, com o passar do tempo, ela pode. Então, usa sempre, vai usar sempre esse enforcador. A James é muito amada aqui pelo pessoal que trabalha aqui com a gente. Os funcionários todos gostam dela. Mas a gente tem que ter um cuidado com outros animais. Com os outros animais, a gente tem que ter cuidado. Quando eles cismam contra o animal, se ele pegar aqui o luluzinho da palmeirante da minha esposa, é uma balançada só e o bicho está morto. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Esse cuidado é todo feito aqui com ela. Ela já tem os locais onde ela fica, ela gosta de ficar em um lugar onde tem gente. Mas ela gosta sempre de ficar acompanhada. Mas a questão do temperamento dela é um temperamento de reservado. Por quê? Porque é o da raça em si. Alguém tem que ter um cachorro, aliás, não é só esse cachorro. Qualquer cão de guarda que você tiver, você tem que ter um cuidado com ele. Então, os cuidados básicos com a raça, que é basicamente manter ela dentro dos limites dela. Eu saio na rua, vai passear, ela mora em apartamento, ela passeia todos os dias. O proprietário deve passear todos os dias. Passeia com ela, com a focinheira, para evitar transtorno. Até porque parece que, se não me engano, isso é lei aqui no Arrazonte. Tem que andar com a focinheira. Vem para a questão até de segurança. O proprietário dela tem mais confiança nela do que eu. Mas eu, quando eu saio na rua com ela, eu preciso deixar. Você vai passar uma pessoa, uma criança, uma pessoa mais perto. Eu não vou deixar ela passar perto. Aliás, até me surpreendeu, quando eu saí na rua dela, aqui com ela, e veio um menino ali do Lava Jato aqui, veio abraçando ela. Ô Jade, ô Jade. Eu falei, você já conhece ela? Ela falou, conhece, ela vem muito aqui. Ele abraçou, pegou ela no colo. Então, assim, a gente vê que, com quem ela já tem essa afinidade, é muito bom. Mas pode ser que, por exemplo, no meu caso, ela não tenha muita afinidade comigo, porque eu sou a pessoa que vacina, eu sou a pessoa que aplica os medicamentos nela. Então, assim, é claro, evidente que a gente tem que ficar com o pé atrás. Nessa hora, sempre o proprietário está por perto, e ele é uma pessoa muito gentil, muito, 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 até amigo nosso, muito amigo nosso. E eu fico encantado com o tanto que ele ama essa cachorra. Ele gosta dela, já pegou ela no estágio adulto, já. E é uma companhia fantástica para ele. E ela é muito amada aqui pela gente também. Os cuidados, eu fico até encantado o tanto que meus funcionários gostam dela. Todos os funcionários gostam dela. Então, assim, não é porque é uma América Hambúrgica que a gente tem que ter preconceito contra eles. Pelo contrário, na maioria das vezes, eles são animais extremamente dóceis, extremamente tranquilos, calmos, mas é uma América. E assim como a raça, todas as raças pequenas, um cuidado. É um cuidado específico. Se fosse um cachorro de pequeno porte, talvez não estaria aqui em cima da mesa, deixei essa tranquilidade toda, porque se ela pular daqui, ela não vai machucar. Agora, imagina se um Yorkshire pula daqui, pode ser que eles machuquem. Então, na verdade, a gente falou aqui um pouco sobre a América Hambúrgica. A gente está sempre falando, está aí uma das coisas que restaura, que é a questão... Oi? América Staffordshire. América Staffordshire, precisão, gente. Eu confundo, o América Hambúrgica, ele é muito parecido. O América Staffordshire, ele, na verdade, ele é um cachorro que requer um certo cuidado, um cuidado, assim, bem com o padrão de comportamento, como que ele vai ficar, onde que ele vai ficar, com quem vai ficar. Mas até comigo aqui, que ela chega até, de vez em quando, a rosnar para mim, por causa da questão das vacinas e dos medicamentos. Como eu não tenho medo dela, ela só se manifesta. Mas se eu me colocar à disposição de ter medo dela, pode ser que ela vá morder uma criança, ou mesmo que está correndo, ou mostrou que está com medo, e ela, às vezes, sente que é risco. Mas é um cachorro extremamente tranquilo, que vive bem, tranquilo. E é, assim, amada demais pelo dono e pela gente aqui também. Nós gostamos muito dela. E quando a gente fala aqui um pouco sobre padrão da raça, de comportamento, de padrão de estética, ela está muito dentro do padrão da raça, extremamente dentro dos padrões de um América Staffordshire. Eu não sei se ela tem pedigree, nunca perguntei para o dono isso, mas, provavelmente, ela tenha e está totalmente dentro do padrão. Porém, a gente também não pode deixar de esquecer do padrão de comportamento, que é esse comportamento do animal. Amanhã eu vou passear com ela na praça. Eu tenho que ter o cuidado, porque ela é cheia de cachorro. Então, eu vou ter que botar uma focinheira nela para passear na praça. Porque pode ser que um cachorro chegue ali para brincar com ela, e ela estranhe ele natural com isso. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Um abração. Se vocês gostarem do nosso vídeo, entrem aí e assistem os nossos vídeos do nosso canal. Nós temos um canal, uma playlist exclusivamente para raças. A gente fala de todas as raças. Nós estamos gravando um videozinho com o América Staffordshire, que é uma raça muito boa, muito tranquila, muito amigável. E a gente falou aí algumas características da raça. Não vou aprofundar muito, porque se a gente for aprofundar muito, a gente vai estudar muito. Mas já dá para ter uma noção. Se você gosta de América, gosta dessas raças que são parecidas com o América Bullion, o próprio pitbull, se você gosta da raça, dificilmente quem gosta dessa raça vai ter um... Imagina o dono desse cachorro passeando com a maltezinha na rua. Não vai dar certo. Então ele sempre quis ter o América Bullion. Ele já ganhou ela adulta de um amigo dele. E cuida dela com todo carinho, dá as vacinas todas, dá um cuidado todo especial. E assim você vê que ela é muito tranquila, de ser cuidada e muito amada. E vai viver, que eu acho que ela deve estar com seis anos, ela, pela perspectiva divina que nós vimos aqui, como é uma fêmea, ela vai viver em torno de 12 a 16 anos com muita saúde. Porque tem tudo aqui, todos os pré-requisitos, como uma alimentação de qualidade boa, ela está sempre sendo vacinada, sempre sendo cuidada. E está vendo que mesmo com ela, que ela ainda tem algum dificuldade de comer, eu ainda consigo pôr a mão na boca dela, não tem problema nenhum com ela. Ela jamais vai me agredir. Por quê? Porque, apesar de todos os preconceitos com ela, eu estou tratando ela com carinho e com amor. E eu gosto dela, acho ela fantástica. E vejo que essa coisinha de ter uma dificuldade comigo é exatamente porque eu sou a pessoa que vacina ela, que dou remédio. Ela sabe disso. Ela chegou aqui, ela sabe que se for vacinar, quem vai fazer sou eu. Então, assim, e diferente do pai, do dono dela, o pai do dono tem medo, eu não tenho. Talvez ele não faça o que eu estou fazendo. Mas eu sei os limites que eu posso fazer aqui, sei o limite que eu posso cuidar. E, assim, se ela tiver que ter algum problema comigo, vai ser porque, às vezes, eu vou... Às vezes, se eu for vacinar ela e não souber, o proprietário não estiver por perto, normalmente eu peço ele para tomar um cuidado, segurar, e aí eu vou e vacino, faço as coisas que eu tenho que fazer. Mas é tranquilo, é um cachorro maravilhoso, uma raça que eu super indico para quem gosta desse tipo de raça. Gente, tem que ter espaço, é bom ter um espaço maior, é bom ter local, ter dedicação, passear com ela, ter tempo para passear. Isso é importante. O dono dela gosta, tanto dele eu vejo ela passeando quase todo dia com ela. Então, assim, é importante que ela saia de casa. Uma cachorrinha dessa não pode ficar dentro de casa dois, três dias, uma semana, duas semanas dentro de casa do espaço. Então, para ter um cachorro desse, você tem que pensar se você realmente tem tempo disponível para ele. Que Deus abençoe a todos e com Deus. Nós nos encontramos no próximo vídeo de sinofilia, ou mesmo no nosso canal, em algum podpets nosso, ou mesmo nas outras playlists que falam de saúde animal, de vacina. Se me perdoem alguma fala aí que às vezes não agrada vocês, que vocês sejam abençoados quando assistirem nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos. Para quem gosta de sinofilia, gente, é um estudo maravilhoso, estudar as raças, estudar padrão de comportamento. Isso é para quem gosta. Eu amo isso. Se você também ama os cachorros e quer, vem aí, nós estamos lançando até um curso de auxiliar de veterinário online. Se você quiser, entra aí no nosso canal, clica aí, vai lá no nosso site, faça sua matrícula e vem para cá, para a Central Pet, para trazer o seu cachorrinho. Se quiser ficar de hotel, igual a Jane, nós temos um hotelzinho aqui também. A Jane já fica com a gente de hotel, porque o proprietário dela sabe que o nosso site também é com carinho. Ela é aqui mais... Ela é a mesma coisa que se fosse nossa. Minha esposa gosta tanto dessa cachorra que eu fico até assustado. O tanto que ela gosta da cachorra, o tanto que a preocupa com ela e o tanto que a cachorra gosta dela também. E é vice-versa. O cachorra não tem esse negócio. Se você gosta dele, ele vai gostar de você. De mim, ela tem uma reserva. E é natural, porque é natural que o cachorro tenha medo do veterinário. Quando a gente bota o jaleco branco aqui, você põe ela em mesa de cima de uma mesa de consulta, é claro que ela não vai gostar. O bicho não é inteligente. O cachorro não é inteligente que ele guarda, que ele sabe manipular. E tem uma vantagem em relação ao ser humano. O cachorro não é traiçoeira. Ela não vai me morder que ela vacinei semana passada para descontar. Porque o ser humano, às vezes, faz isso. Para descontar, às vezes, alguma coisa que o outro fez. Ela não vai fazer isso nunca. Porém, se ela tiver que manifestar, é uma hora que eu fizer alguma coisa, algum movimento brusco com ela. Pode ser que ela venha até isso. Mas não é normal da raça. É uma raça que tem temperamento moderado. O que é moderado? Reservado. Porque a gente tem que ter um cuidado na hora de fazer alguns movimentos com ela. E não, lógico, que ela vai se defender. De cuidado com outras raças. Principalmente se for um cão de risco, ela vai, se for um cão de guarda, por exemplo, um hot valley, um pitbull que chegar perto dela, ela vai mostrar todas. E ela não é medrosa. Ela não tem um pingo de medo. Ontem eu dei um passeio com ela. Eu vi um cachorro que estava no muro. O cachorro dava pulos altíssimos para latir para ela. Ela não estava nem ligando para ele. Agora, deixa ela chegar perto dele para você ver se ela não vai se defender. E se tiver que entrar no meio. Eu vi que era um cachorro, um pastor grande, enorme. Mas deixa chegar perto dele. Na verdade, ela é um cão que se for para entrar em uma briga, ela não vai perder essa briga nunca. Então, assim, na verdade, não quer que isso aconteça, mas, e tem que evitar, é claro, mas que a gente saiba como lidar com o cachorro. É importantíssimo, porque não está passeando com ela na rua, vem o cachorro do outro lado, atravessa para o outro lado para que ela não tenha contato com esse cachorro. Pode acontecer algum acidente. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Nós nos encontramos nos próximos vídeos nossos aí. Tchau, tchau.